E você falou que você é nutricionista, tem alguma ligação com o sexo, nutrição relacionada ao sexo, tem alguma... Então, muita gente pergunta, o que que tem a ver nutrição com sexualidade? Você acha que tem alguma coisa a ver nutrição com sexualidade? Eu acho que eu penso em banana. Você já pensa na putaria, né? Mas eu acho que, de repente, assim, no geral, né? Uma alimentação boa, a pessoa tem um corpo bom, é uma pessoa que tá bem, e eu acho que isso influencia diretamente no sexo. Exatamente. Olha, o sexo... Afinal, você é o que você come. Exatamente. Essa frase nunca fez tanto sentido. Mas, assim, a gente pensando de uma forma mais técnica, né? O sexo, ele é um exercício físico. Sim. Certo? É. E pra que você tenha disposição para esse exercício físico, o seu corpo precisa estar funcionando. Sim. Quanto melhor, quanto mais ele estiver funcionando melhor, mais disposição você vai ter pro sexo, tá? Então, que me desculpem as pessoas que não gostam de exercício físico, que não gostam de cuidar da alimentação, mas as pessoas que fazem exercício físico e cuidam da alimentação têm chances de ter maior desempenho na vida sexual. Porque tem muita gente que tá, tanto homem quanto mulher, que não tem disposição, não tem libido. Aliás, a pessoa não tem libido, não tem vontade pra viver. Ela não vai ter pro sexo. Sim. Né? E as mulheres... Fica mais cansada, né? Fica mais cansada, não tem disposição mesmo. Interesse, zero. Entendeu? Não tem disposição, não tem libido, só tem vontade de deitar, levanta, né? Sim. No máximo pra trabalhar, porque é obrigatório mesmo. E aí, quando é casada, então, essa coisa vira uma bola de neve, porque você chega em casa e você só quer saber de descansar, de dormir, né? Você não tem... Não tem tempo pro passeio. Não tem tempo, não tem disposição, não tem libido, né? Quando você cuida do seu corpo, quando você faz exercício físico, come direito, a sua disposição é outra. Até pro homem, assim, né? Falando especificamente pro homem, pra ele tá duro lá, né? Comparecer ali, tem que ter uma boa alimentação. Tá com a sua saúde em dia, né? Porque senão, o bichão não sobe, né? Quando a gente fala de estímulo, né? E quando a gente fala de excitação, por exemplo, o homem que fica excitado, a mulher que fica excitada, a gente precisa que o nosso corpo esteja trabalhando de forma normal, vamos dizer assim, né? A gente precisa de uma melhora da circulação sanguínea. Quando você não tá com circulação sanguínea legal, você não tem uma ereção legal. Você não tem... A mulher não fica excitada o suficiente. Aí a penetração não vai ser legal, porque não tá excitada o suficiente, não lubrifica. Porque o homem, quando fica excitado, é o sangue que tá bombeando ali, né? Exatamente. E a mulher também acha que acontece a mesma coisa, né? Bombeia sangue lá e vai ficando... Ser inchado. Excitada é a mesma coisa. Tudo que tem no homem, na região íntima, vamos lá, tudo que tem no pênis, tem na mulher. Certo. Tudo que tem na mulher, tem no homem? Não. Tudo que tem no homem, tem na mulher. Mas, no contrário, não. Porque a mulher é um pouco mais complexa. Tá? Então, por exemplo, o clitóris, tudo que tem no pênis, tem no clitóris. Corpos esponjosos, corpos cavernosos, né? O clitóris, ele fica ereto, assim como o pênis. E pra isso, ele precisa de sangue. Sim. De uma maior circulação sanguínea. Pra esse sangue chegar lá, ela precisa, né, de preferência... Mais durinha, é porque tá mais muito excitada. Exatamente. É porque tá muito excitada. A mulher, por exemplo, às vezes, ela começa uma relação sexual ali, começa uma penetração sem excitação nenhuma. E aí, ela não tá lubrificada direito, não tá preparada direito, sente dor, não é gostoso. Entendeu? É... Esse negócio que você falou de tudo que tem no homem, tem na... É isso? Isso. Tudo que tem no homem, tem na mulher, mas tudo que tem na mulher, não tem no homem. Isso. Tanto é que é até mais fácil fazer a cirurgia de diversão de sexo, né? Tipo, o homem virar mulher, porque eles aproveitam o material do homem lá, o pênis, pra fazer o clitóris, a vagina, né? Exatamente. É mais fácil fazer do que fazer, tipo, o contrário. O inverso, né? O inverso. A mulher tem um pênis, por exemplo. É muito, né? Muito mais fácil. Entendi. Porque tudo que tem no homem, tem na mulher. E funciona legal. Funciona legal. 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 E aí